Olá, Agenda Cultural no ar. O final de semana chegou e está recheado de atrações. E para começar, olha só, hoje eu estou aqui no Teatro Césia Moreiras, no hall de entrada, porque está rolando exposição, exposição do artista plástico Fabiano Carriero. São 11 obras em técnicas variadas, acrílica, óleo, e olha só, vai até 1º de abril, então não perca. A Orquestra Sinfônica de Campinas realiza esse final de semana o concerto Elas na Ópera. Vai ser no domingo, às 6 da tarde, no Teatro Castro Mendes. É de graça. Alô, alô, Campinas, tudo bem? E eu, Marcos Veras, estou passando aqui rapidinho para fazer um convite especial para vocês. Nos dias 11 e 12 de março, sábado e domingo, eu estarei no Teatro Oficina do Estudante, dentro do Shopping Iguatemi, com o meu novo espetáculo. Vocês foram maravilhosos. Uma comédia muito divertida e também emocionante. Somente nos dias 11 e 12 de março. Espero vocês. Vai ter stand-up do comediante Igor Guimarães, em Campinas, no Teatro Iguatemi, hoje, às 9 da noite. No SESI Campinas, tem teatro, O Pai, esse final de semana e o próximo, sextas e sábados, às 8 da noite. E é de graça. Vai ter Raça Negra no Chapéu Brasil, em Sumaré, sábado, às 9 da noite. No SESC Campinas, vai ter Fred Samwalk, no sábado, às 4 da tarde. Na quinta, às 8 da noite, no SESC Campinas, vai ter Ayrton Montarroios com o show Alguém Cantando Caetano. Eu, Fátima Minti, artista plástica, estou na terceira edição, Museu do Artista do Teatro Municipal Castro Mendes, com curadoria da Andresa Knife. Nossa exposição vai até o dia 26 de março. Todas as obras estão à venda. O horário de visitação é no horário dos espetáculos. Se atentem à programação. Para visitação em outros horários, entre em contato através do número 11 952359374. Esperamos lá! E a repórter Dalila fez uma contribuição aqui com a nossa agenda cultural e foi conferir uma peça de teatro que vai estrear em Campinas. Ela conversou com a diretora e também com uma atriz do espetáculo Viúva, Porém Honesta, do dramaturgo, escritor e jornalista Nelson Rodrigues. Oi, Michel! Hoje eu vim aqui no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp para falar com a diretora e uma das atrizes da peça, olha aqui, Viúva, Porém Honesta. Vocês vão saber as informações. Fiquem aí comigo! Nós estamos trazendo o Viúva, Porém Honesta, uma peça do dramaturgo Nelson Rodrigues. Pela primeira vez ele encarou a comédia, a farsa. Antes ele fazia um outro tipo de teatro. E a primeira vez que ele fez essa peça foi em 1957. Ele estava um pouco cansado com a falsa moral que os críticos e a recepção vinham trazendo referente à obra dele. E ele escreve essa peça meio que debochando, brincando com a questão do que eu sou de verdade e do que eu gosto de mostrar. Onde é que os campineiros vão poder conferir aí esse espetáculo? Por enquanto, a única data marcada que nós temos é no Teatro Castro Mendes, dia 15, quarta-feira, às 20 horas. E como faz para participar? Compra o ingresso, tem fila de espera, compra presencial, como é que funciona? Então, a gente já está vendendo os ingressos pelo site do Teatro Castro Mendes. Eu já digo para ir lá, tentar já adquirir, porque os melhores lugares já estão se esgotando. E também vai ter no dia. Lembrando também que os ingressos estão a preço popular. Então, são 15 reais comprando antecipado. E no dia é 20 reais a inteira e 10 reais a meia. Vamos falar um pouco sobre a produção. Quanto tempo leva para fazer uma produção dessas, para ficar toda pronta, toda nos conformes, para a gente poder apreciar? É muito relativa essa pergunta. Depende de processo para processo. Nesse caso, faz parte da minha pesquisa de mestrado, que eu faço na Unicamp. Eu estudo essa peça em três momentos, quando ela foi escrita nos anos 50. Uma encenação do Marco Antônio Brás nos anos 90. E agora que eu estou fazendo essa nova encenação, no século XXI. O processo veio demorado. A gente já está há quase um ano nesse processo. Porque a gente começou a estudar todos os detalhes. Então, como que foi a recepção lá nos anos 50, como que foi nos anos 90, como que os atores sentem agora, o que a gente pode trazer de semelhanças ou diferenças do texto original. Porque nós decidimos fazer o texto na íntegra, sem corte, sem adaptação. E para ver se isso cola hoje em dia, se ainda funciona. Porque essa obra do Nelson Rodrigues, ele tem inúmeras obras, algumas bem conhecidas já pelo público. Essa viúva, porém honesta, acho que a maioria das pessoas não conhecem de ouvido, assim, falar o título, não reconhece de imediato. Qual o diferencial dela? O diferencial dela é que é a primeira peça cômica do dramaturgo. E é a primeira peça que acaba com um final que nós podemos dizer que é um final feliz. Geralmente as pessoas já estão esperando aquele final trágico, aquele final mais dramático de Nelson Rodrigues, polêmico. Esse pode ser um pouquinho polêmico também, mas é um final feliz. Então eu escolhi, porque eu já tenho esse apreço pela comédia. E nós estamos com um grupo grande de atores, são nove atores em cena, e a gente pensou que o jogo poderia ser muito interessante. Os temas também abordados no Viúva, porém honesta, são muito contemporâneos. A gente pode, por exemplo, comparar com as questões das redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o que é que a gente mostra e o que é de verdade por dentro. E o Nelson brinca muito com isso nessa peça. O que conta aí essa peça aí? Gira em torno do quê, então? É uma farsa, uma grande brincadeira. Conta a história de uma viúva, uma adolescente viúva, ela acaba de se tornar viúva e desde então ela decide não se sentar mais. E o pai dela, que é dono de um jornal, que tem poder até de nomear ministros, não consegue resolver o problema da filha. Então já faz seis meses que ele está tentando fazer a filha sentar e a filha não pode sentar e ela quer se manter lá pelo marido. Então ele chama alguns especialistas para ajudar nesse caso. Ele chama um psicanalista, chama um otorrino, chama uma ex-cocote e no meio desse quiprocó todo vem o diabo da fonseca, que é a própria personificação do diabo. E aí nesse quiprocó todo que se desenrola para achar a solução para essa viúva poder sentar e continuar vivendo. Sentar e ser feliz de novo, seria isso. Gera bastante discussão essa peça na época, né? Pelo conteúdo, você que estudou aí a repercussão nos períodos, o que pode falar para a gente? É, assim como todas as outras peças do Nelson, há uma polaridade muito grande na recepção. Existe uma grande parte da crítica que não gosta e critica. Ao mesmo tempo existe uma outra parte que ama ferozmente. E foi essa coisa mesmo que fez eu querer estudar, que fez eu querer investigar como que é isso hoje. Porque o Nelson Rodrigues é isso, ou você ama ou você odeia. É aquela coisa bem polêmica. E falando sobre a equipe, sobre os atores e atrizes que fazem parte do espetáculo. São alunos aqui da Unicamp e vêm de outros grupos teatrais. Quem que forma aí esse time? O grupo Casca de Teatro foi iniciado em 2018, quando eu estava na graduação de artes cênicas aqui na Unicamp também, junto com outros colegas. E a gente se formou, veio a pandemia. Hoje nós estamos com uma parte do grupo original, que foi o que iniciou, e também novos atores. Eu interpreto a viúva, que é a Ivonete, filha do JB, que é o dono do jornal de maior circulação no Brasil. Então, ela é uma garota muito nova, que por um acaso do destino, acaba precisando se casar. E quando ela se casa, o seu marido morre num trágico acidente, com uma carrocinha de sorvete, ou um papa filas. E a partir desse momento, Ivonete se torna viúva, e agora ela não se senta mais. E que absurdo é esse? E ela não vai fazer isso. E como faz para se preparar para um personagem desses, que é de uma obra já de muitos anos atrás, e vocês vão fazer sem adaptações, sem mudanças trágicas muito grandes no texto. Como é que faz para se preparar para isso? Bom, a gente diz que o teatro, ele é quase que anacrônico, né? É uma peça de 1957, mas mesmo assim, ela se encaixa muito nos dias de hoje. E para me preparar para a Ivonete, a gente teve um longo período de laboratório, onde a gente pesquisou animais, pesquisou imagens de lugares que pudessem remeter. Então, é uma construção bem lenta, nesse sentido de entender qual que é o corpo que a personagem vai ter, qual que é o jeito que ela fala. Isso tudo é um processo laboratorial bem esmiuçado e difícil. E vocês também tiveram um processo anterior, que foi o de conseguir a liberação dessa obra, né? Como foi aí essa parte? Bom, nós temos uma equipe de produção que trabalha paralelamente à peça, e essas nossas amigas, elas foram atrás dos filhos do Nelson Rodrigues, e negociaram com ele os direitos da peça. Essa foi uma negociação um pouco longa, que se arrastou assim, mas a gente conseguiu, e nós temos um ano agora, a peça com os direitos autorais, com o texto na íntegra, que a gente vai mostrar para vocês. Então, quem sabe, a gente pode contar com outras apresentações ao longo de um ano aí, né? É, eu acho que a gente tem muito essa vontade, e se tudo der certo, a gente vai sim prosseguir com essas apresentações. Para apresentações como essas acontecerem, às vezes é necessário apoio, parcerias. Tem alguma aí para o espetáculo ir finalmente ao palco? Bom, nós temos o apoio da Secretaria do Estado, né? Da Secretaria de Cultura do Estado. É um projeto vinculado ao PROAC, então nós recebemos uma verba para que a gente conseguisse realizar todas as coisas, figurino, cenário, mesmo garantir o direito autoral para a peça, tudo isso só conseguimos porque nós tínhamos o aporte desse edital. Agora só falta todo mundo ir conferir dia 15, né? Deixa o convite aí. Com certeza, eu espero todos vocês no teatro, para se divertir com a gente, que a gente vai se divertir bastante no palco, e nós queremos dar risada junto com vocês. Então, dia 15, no Castro Mendes, eu espero vocês às 8 horas. É isso aí, gente. Eu espero vocês no Teatro Castro Mendes, essa quarta-feira, às 20 horas. Lembrando que vocês podem adquirir o ingresso anteriormente, num preço popular de 15 reais, pelo site do Teatro Castro Mendes. Vamos assistir? Vamos de cinema. Após ter a nave avariada por um asteroide, o astronauta Mills fez um pouso forçado em um planeta aparentemente desconhecido. Entre os sobreviventes, apenas uma criança, e ele começa a imaginar que está abandonado à própria sorte. Para sua surpresa, e para complicar a situação, Mills descobre que está no planeta Terra, mas há 65 milhões de anos. É quando também percebe que os habitantes daquele local são nada mais, nada menos do que dinossauros. Outras assustadoras criaturas pré-históricas. Começa, então, uma batalha épica entre o futuro e o passado. Você e eu vamos voltar para casa. Mari e Rafa são casados e não enfrentam os altos e baixos de uma relação estável. A tranquilidade deles, no entanto, sofre um duro impacto com a chegada dos novos vizinhos. Isis e Fred são adeptos do relacionamento aberto. Decidiram não ter filhos e dizem saber separar sexo do amor. Inicialmente incomodada com a novidade, Mari acaba cedendo ao desejo e começa a questionar seu próprio casamento. Agora, o destino dos quatro poderá passar por fortes transformações. E você conseguiu descobrir o que você quer? Você não sente culpa, não? Qual o seu problema em seguir as regras, hein, Mariana? Eu te amo. Se divertiu? É, ou se machuca que não sai brincar. Novos assassinatos do serial killer Ghostface ocorridos na pequena cidade de Woodsboro. Sobreviventes desses crimes, Tara, Sam, Shed e Mindy, fugiram para Nova York. Eles acreditavam que misturados em um universo de milhões de pessoas, estariam seguros. Contudo, a esperança de ficar livre do passado, assustador, foi por água abaixo. Um novo capítulo da sangrenta saga está prestes a acontecer em uma das metrópoles mais famosas do mundo. E Kirby, que sobreviveu em Pânico 4, também está na mira do assassino, que se diverte com medo. Gostaram das dicas de hoje? Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau!